Melhor não brigar Melhor comer tudo e nada deixar Tá chegando papai noel Ele não tem inimigos Ele só prega amor e paz Mas se você não estudar Que estardalhaço que ele faz? Melhor ser de paz Mais vezes sorrir Melhor saber dar e dividir Tá chegando papai noel Melhor ajudar a quem precisar Melhor compreender quem brigar com você Tá chegando papai noel Ninguém sabe se ele existe Ninguém vê ele chegar Ele só quer você melhor Pro mundo todo melhorar Melhor não brigar Melhor não chorar Melhor dormir cedo E cedo acordar Tá chegando papai noel Tá chegando papai noel Tá chegando papai noel Papai, Papai Noel Papai, Papai Noel